Fala meus brotos, beleza? Está começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, antes de iniciar, deixa aqui embaixo, deixa o like, se inscreve no canal caso não seja inscrito, ativa o sininho. Me segue nas minhas redes sociais, tudo na descrição, está aparecendo na tela também. Arroba Anderson Souza OF. Vou estar esperando todos vocês lá, fechou? E hoje eu vou fazer uma surpresa para o Leandro, assim, não é verdade assim, né? Eu não sei que hora ele vai chegar. Eu estou sem celular porque o meu celular está no conserto. Hoje a gente está fazendo 5 anos e 3 meses. Hoje é dia 14 de dezembro. Eu não vou abrir essa aí hoje, está fechado. Aí ele foi resolver outras coisas dele, né? Do cartão dele, que estava sem pegar e tal. Eu fui no banco e provavelmente vai demorar, né? Já arrumei a casa, agora é 3 horas da tarde. Aí eu arrumei a casa para poder fazer a comida agora. Fazer um jantazinho, um bolo e tal. E é isso. Bora. Eu vou fazer um escondidinho de macaxeira com frango. Nada de mais um bolo. E só, né? O que importa é a intenção, o coração. Mas não vai ser tipo nada tão... Não vai ser algo mais simplesinho mesmo. Mas o que importa é a intenção. E é isso. Gente, eu vou fazer o bolo. Olha a receita aqui. Eu mesmo fiz. Eu só faço a olhando a receita. O bolo. Porque tem medo de ficar errado. Ó, é isso aqui, ó. Sem esses ingredientes. Está aqui no meu canal. Tem na descrição o vídeo. E é isso. Vai para você. Eu faço a olhando a minha própria receita da errada. Aí é sacanagem. Não tenho muito sorte com o bolo, não. Mas... Gente, o bolo foi para o forno assim, né? Ficou gostoso. Pelo menos eu achei. A massa, né? Agora a vida é o biscoço de cozinhar. Como é que vai ficar? O biscoço de cozinhar. Ai, muita coisa que eu vim fazer. Nem antes dele chegar. Gente, eu queria fazer o brigadeiro. Mas eu acho que vai ficar ruim. Porque falta muito para o... O bolo cozinhar, né? Aí... Estou esperando o frango. Só estou com uma panela de pressão. Eu preciso cozinhar o frango. Quando o frango estiver cozinhado, eu bato uma macaxeira. Aí eu desfio o frango. Depois eu faço o purê. Depois o Leandro chega. Não vai dar tempo para estar pronto. Para ter feito isso antes, né? Mas tudo bem. Estou aqui descongelando. Tudo sob controle. E olha isso. Gente, eu sabia que não ia dar tempo assim, né? Tenho esperança que ele ia dar tempo. Na verdade, pode até dar tempo. Mas assim, o Leandro ainda está... O Leandro está vindo, não é verdade, né? Já está no ônibus. E, tipo... Daqui que ele chega, não vai estar pronto, não. Porque eu só estou com uma panela de pressão. Aí, ó. É... Deixa eu pegar aqui a tampa. Eu coloquei uma macaxeira aqui. Aqui está o frango que eu já cortei. Que eu vou cozinhar para desfiar. Para desfogar. Aqui está a panela que eu vou fazer o brigadeiro. O bolo está no fogo. Mas, tipo... Não dá tempo. Não dá. Tenho para estar aqui... Para ver se dá tempo. Mas acho que não, viu? Porque daqui que eu vou cozinhar macaxeira. Vai cozinhar o frango. Ele se e o frango. Oxe, meu Deus. Eu ia ter feito um pouco mais antes. Mas, enfim. Mesmo que ele veja, não tem problema. Não vou contar numa fazenda, né? Mas era a inquisória que ele não visse. Mas, enfim. Falando coisa para ele, eu noto. Porque eu estou sem celular. Eu vou pegar amanhã. E, caso não pergunte, porque eu não abriu essa aí, gente. Até porque eu preciso resolver algumas coisas. Por exemplo, o celular estava quebrado. Que é o meu celular que eu uso para delivery e tal, né? Aí eu tenho o meu WhatsApp pessoal. E eu tenho o WhatsApp do açaí. Que está no mesmo celular. Aí eu não tenho como falar com ninguém. Então, tipo, vinha se comprar aqui, né? E o freezer está com um probleminha. Mas vai ser resolvido hoje. Então, eu só vou abrir amanhã. É isso. Então, eu vou abrir amanhã. Gente, ó. Eu deixei assim, ó. Aqui eu coloquei dois pratos, dois gráficos, duas facas, dois copos, né? Eu vou comprar refrigerante e fazer suco, mas... Não tem pra onde fazer suco. E também o refrigerante vai descer melhor. Não é saudável, mas vai descer melhor. Aí aqui eu coloquei esse bolo, ó. Deixei aqui dois pratinhos. Vou pegar uma espátula. O bolo eu coloquei cauda de ninho, gotas de chocolate aqui. Coloquei morango e aqui essas velhinhas que eu... E aí? Música Agora eu preciso para acender o negócio Para acender isso aqui Eu não quero acender não É, parece que o negócio ali falhou Quis não acender Mas ele pega Eu acendi um patético e pegou no fogo Leandro, vai colocar aqui para ver E pegou um cachorro Ah, mas aquele lá, liga lá Noice Pegou um que eu testei Coloca na ponta Ai, fica quase Vai apagar, apagar, apagar Ai Vai menino Deixa queimar, tá terminando Olha só Ah, eu tenho medo disso Peraí, parece que o resto não Olha o galhozinho de embora E aí mamão, o que você achou? O que você achou? O que você achou? O que você achou? Gostou? Gostei, seu bem Gostou? Gostei, seu bem Não se preocupe com a comida do que comigo Tô com fome É Isso é um escondidê De flange Com uma cassiera Aqui tem um arroz E de sobremesa tem um bolo O que foi esse bolo, né? Com o que? De massa de... Não Massa de especiarias Aí em cima eu coloquei umas gotas de chocolate A calda pra molhar foi... Ninho E tem uns detalhes de morango Uns coraçãozinhos Enfim Hum, bonito, tá? Que a madre... A madre cozinha direito Então tá razão, não foi de coisa? Não E por que tá tão amarelinho? É... Isso é o que? Batutinha Pega a cheira Tá assim com essa razão Que tá doce Tá doce Sim É porque eu coloquei... Gingelim Mentira que nem ensinou o que é isso Primeiro é o salgado e depois é o doce Não, mas não vai comer o que tem aqui Eu não tô com fome de doce Vai roxar do jeito que eu gosto, é amarelo Delícia Só que tá frio Tá frio não, Leandro Juro por deus Eu fiz quase agora Juro por deus Deixa eu provar Vai esquentar no micro-ondas Não não, eu vou comer assim mesmo Não tá não frio Por que do seu, pastor? Gente, ele gostou tanto Aliás, ele não gostou tanto Que tá até comendo o que sobrou novamente Se a gente tivesse gostado A gente tá assistindo outro filme A gente terminou de assistir A Dama e Vagabuna Que a gente tem começado a assistir ontem Só que a gente Não terminou de assistir A gente terminou hoje Agora a gente vai assistir De perto Ela não é normal Antes de assistir esse Quando terminou A Dama e Vagabuna Eu assisti alguns vídeos No Youtube E é isso Gente, a gente tá aqui Assinando o filme A gente com maior amor Eu e ele Que tá com raiva de mim Mas Já resolvi Depositei 50 Na conta dele Seja por pouco Falando de 500 reais Deixa eu cuidar de você Cresce o cachê 500 Que faz a cueca desses Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Um beijo E até o próximo Tchau Esse aqui mesmo dá um beijo